Morreu. Vários inimigos B. Passou pra você, tá, Paulinho? Jovei aqui. Mais um lá, tem mais um em cima, mais um em cima. Nossa! Caramba! Joguei demais, hein? Joguei... Nossa, eles são bons, hein? Eles são bons, hein? Eles são bons, hein? Caramba, eu joguei muito, cara. Cês viram? Eu joguei muito, cara. O que que é?